Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, senhor ex-presidente, para nós podemos continuar adiante. Há algumas mensagens aqui de executivos da OES, que segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento em Guarujá e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Amor, eu vim aqui preparado para responder tudo o que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OES teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do Triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Atibaia em 2014? Ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OES, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia? Esteve. O senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo Gordilho? Tinha algum relacionamento? Esse assunto eu falarei no processo de Atibaia. Certo. O senhor Paulo Gordilho, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a talento construtora responsável por essa reforma apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento a esse respeito? O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014? Conforme os documentos construtores no processo? O senhor ex-presidente tem conhecimento... Se eu me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha pedido para o Léo de colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada Caracol. Você deve conhecer. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, há seis anos, há exatamente seis anos, ela tomava remédio todo santo dia para a dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, é no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer, então, por que a OAS continuou com as reformas do apartamento e por que ela instalou, inclusive, elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Por que certamente a OAS queria vender o apartamento? Porque certamente ela queria vender. E eu acho que ela queria vender de brincadeira, porque, na verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, talvez não estivesse falando para valer. Mas, obviamente, que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não, eu estou dizendo que ela se estava fazendo a reforma, com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. Sim. Acontece que, ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação. Sim. O senhor tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos? Mas eu tenho visto, não, não sei, eu tenho visto aqui nos depoimentos. Você sabe que eu acompanho os depoimentos. Ah, perfeito. Por isso que eu queria que fosse selecionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia de emissão de debêntures? Não sei, não sei, querido. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141, que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Não sei, não sei. Não. Certo. Várias testemunhas e executivos e empregados da OAS afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OAS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, depois que o senhor ex-presidente afirma ser existido a planta? Qual o testemunho? O senhor ex-presidente fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que o senhor identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Não, eu não sou vindo, doutor Moro. Posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, eu sou advogado que está brigando, doutor. Eu, na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Não, eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como o Léo Pinheiro estão já há algum tempo querendo fazer delação. Primeiro, ele foi condenado a 23 anos de cadeia. Depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo, dos delatores. E o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos. E os delatores, sabe, deram, pagaram uma parte e estão vivendo essa vida. Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há... Eu vou discutir, em algum momento, o contexto. O contexto está baseado num PowerPoint mal feito, mentiroso, da Operação Lava Jato. Que, aliás, o doutor Delayoff, que já fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Se ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. O senhor ex-presidente, várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da OES, inclusive ouvidos na semana passada ou atrasada, afirmaram que essas reformas teriam sido feitas no interesse do senhor ex-presidente e da senhora, sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor ex-presidente, por que eles fizeram essas reformas, essas alterações, quando o senhor afirma que já teria desistido da compra? O senhor ex-presidente sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OES, empreendimentos ouvidos em juízo, informou, tem conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento Terplex? Também não afirmaram o que eu tinha pedido. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam à OES, em algum momento, a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com o processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data, mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada à OES somente em 26 de 11 de 2015. Seria isso? Eu não sei quando foi requisitado. Esse documento está no evento 85, out 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancofe foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz dois meses que a Bancofe foi absolvida, o Barcari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo, não a esse processo, ou a esse Ministério Público. Perfeito. Mas, consta nos autos um termo de declaração, compromisso, requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Barcão Cop, que depois veio a ser o Condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, out 11. O senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? Não. A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Banco Cop? Não, demitiu-se da condição de consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu? O documento consta em 2009. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso, isso, isso. A OAS assumiu, numa reunião da cooperativa, com a participação do Ministério Público de São Paulo, foi um TAC, e a dona Marisa, acho que ela só foi dar, porque eu vi um depoimento aqui na semana passada do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento. E o senhor sabe me explicar esse documento que eu lhe mostrei? Se o senhor quiser examinar com mais calma. Eu sei quem pode explicar. Não. Quem pode explicar deve ser o... A data do documento está como 2009. O senhor sabe explicar essa data? Não, né? O senhor não conhece esse documento. Não conheço. No mesmo documento, senhor presidente, o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse Unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? Não sei. O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento porque os valores da restituição estão corrigidos somente até outubro de 2009? Aí o Abancop tem que explicar o que é adquirido depois da Abancop. O senhor mencionou agora há pouco que a senhora, sua esposa, tinha essa cota junto à Abancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012, salvo engano, foi isso que o senhor disse, que ele foi informado a ela que seria vendido? Eu vi aqui, não sei se eu ouvi direito, mas eu ouvi no depoimento. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu ouvi falar desse apartamento em 2005, quando comprou. É só o senhor falar no microfone. Eu fui voltar a ouvir falar do apartamento em 2013. Certo. Ou seja, ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013. Ninguém nunca conversou comigo. Eu não sabia que esse apartamento estava no Aécio. Eu só queria, doutor Moro, pedir uma coisa. É muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar aqui para se defender. É muito difícil. Não, eu não estou acusando ela de nada, senhor presidente. Não, eu sei que você não está acusando, mas ela só pergunta coisas, se eu vi, se eu não vi, se eu vi, eu não vi. Sabe? É que o documento está assinado por ela. Então, infelizmente... É uma pena que uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então, eu não quero nem discutir isso, doutor. Sei. Quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez ao Aécio de devolução desses valores em 26 dons de 2015... Excelência, pela ordem, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez o pedido de restituição foi a dona Marisa, que é a quem havia comprado a cota, inclusive por meio de um formulário padrão, que é esse que a vossa excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor, ou que a senhora e a sua esposa teriam feito de restituição dos valores pagos pela unidade 141, os senhores presentes têm conhecimento se isso for formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014? Não sei, não sei. Conta isso aqui, aparentemente, que foi depois, não? Não sei. Foi em algum momento, tinha que fazer. Não sei. Certo. Não sei. Excelência, me desculpe. Eu sei que vossa excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas vossa excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode ir, por gentileza, alcançá-la. Bem, consta no processo...